E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você que tá ligado aí no Orbita Geek, Tube Espectador, acompanhou o Esquadrão Suicida desde bastidores, vídeos, descrição de cena, sinopse e tudo mais, né? Agora chegou a hora de ver o resultado final, ver a obra de arte nascendo na tela do cinema. E cara, a primeira coisa que eu tenho que dizer é, o que é que esse pessoal lá de fora, esses críticos especializados têm de tanto problema? Porque o filme, pra mim, foi incrível e a galera tá descendo o cacete aí na internet, eu não sei porquê. E lembrando, essas são as opiniões do nosso apresentador. Você vai lá, confere e faz as suas próprias conclusões. A história é lógico, é meio óbvia, mas depois de ter saído tanta descrição do cinema, tanta sinopse, de todo mundo conhecer, principalmente os personagens, é lógico que não poderia ser uma coisa muito de, sei lá, de tirar o fôlego. A trilha sonora, trilha sonora muito bacana, com músicas muito conhecidas, que se brincar, você vai cantar durante o filme, no cinema lá, mas só que quem rouba a cena é o casal. É o casal, Arlequina e Coringa. Eu sou muito fã do Coringa, o Coringa é muito bom, assista até a cena pós-créditos, que é pra você ter uma outra surpresa. E o filme é da Margot Ruby, a Arlequina muito bem na tela, piadas incríveis. A maioria delas parte da personagem da Arlequina. O Will Smith é que fica meio deslocado ali, porque tentaram colocar a parte mais sentimental do filme em cima dele. Só que aí você releva, eu vou parar por aqui, senão vou terminar dando spoiler. Ah, lembra da polêmica do tamanho do short da Arlequina? Quer saber qual foi? Vai lá e assiste o filme. Mas vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, aproveita o filme, até a próxima e tchau. E obrigado, Espaço Z.